Fala desenhista, tudo bom? Na videoaula de hoje eu vou te ensinar como desenhar o impostor naquela cena de kill que ele usa a faca. O pessoal tava pedindo aí bastante que eu fizesse essa cena de kill, então hoje eu tô trazendo aqui pro canal. E também eu sei que tem uma galera aí que tá sentindo saudade dos vídeos de Among, então bora lá. Bom, primeiro eu comecei fazendo o visor do impostor, ele tem um formato arredondado nos cantos, ele é quadrado, mas tem um formato arredondado nos cantos. E aí a gente vai fazer o corpo básico, um que eu já ensinei aí no canal. Vamos fazer aí a linguiça com a mochila. Primeiro a gente faz a parte de cima da cabeça dele, bem arredondadinho, e depois puxamos o lado direito do corpo dele, até lá embaixo, já emendando a perna direita. Bom, puxando do mesmo jeito a gente faz a perna esquerda, emendando ali no meinho. E agora é só fazer a mochila de oxigênio nas costas dele. Esse aí já tá manjado já, facinho desenhar essa linguiça aí. Bom, e agora a gente vai começar a fazer a vítima. Começando pelo visor dele, vai ser um pouco diferente do que a gente fez anteriormente. O visor dele vai estar em um outro ângulo, por conta da posição do corpo dele. Então vai estar aí num formato diferente, mais arredondado, dá uma atenção pra isso aí. Bom, fazemos a cabeça dele no mesmo formato. Ele vai parecer que tá um pouco mais fino, por causa que ele tá de lado, tá mais virado pro outro lado. E morrendo, né? Bom, do mesmo jeito do outro, a gente vai puxar o lado direito, e fazer a perna dele curvada, porque ele vai estar com o corpo arcado assim pra frente. Bom, e do lado esquerdo também, a mesma forma, e com a perna dele curvada. Bom, e aqui nas costas dele a gente vai fazer a mochila dele dobrada, porque o cara tá agonizando ali tudo torto. E aqui na frente, um pouco pra cima, a gente vai fazer a mão dele, tipo que pedindo socorro. São apenas quatro dedos na mão. Os dedos dele são feitos em bolinhas. Na verdade, eu acho que isso aí parece mais um pé do que uma mão, mas eu sei que é uma mão, viu? Calma aí. Nos outros vídeos, só de eu falar que a mochila era um braço, deu um mó comentário. Então, calma aí, eu sei que isso aí é uma mão. Bom, e agora a gente vai desenhar a faca nas costas dele, bem simples também. E aí eu parei pra pensar um pouco, como é que ele morre se o impostor tá dando facada na bolsa dele, na mochila de oxigênio? Só se tá pegando na nuca e ninguém tá vendo. Mas enfim, eu faço contorno com canetão preto, e dou alguns detalhes com a caneta nanquim preta. Mas você pode usar uma caneta preta normal, que também vai dar certo. Então, enquanto eu vou fazendo esse contorno, se você ainda não é inscrito no canal, desce aí e se inscreva. Temos vídeos toda semana, que vai te ajudar a desenhar melhor, e desenhar os seus personagens favoritos. E também pra quem quiser jogar Among Us comigo, e com mais uma galerinha aí, é só entrar no meu servidor de Discord, que tá aí na descrição. Bom, e agora chegou a hora da gente colorir o desenho. Vou te dar umas dicas aí, pra ficar com uma pintura bem da hora. Bom, primeiro pra pintar o impostor, vou fazer ele de amarelo. Eu peguei o marrom claro pra fazer as bases das sombras, no corpo e na mochila dele. Pintando bem fraquinho aí, só pra ser uma base mesmo. Depois a gente vai vir com o amarelo escuro, e passar firme por toda essa parte que a gente fez da base de marrom. E por fim, preenchemos o resto aí, com o amarelo claro. Bom, a vítima eu vou pintar ela de vermelho, então a sombra dele, a gente faz a base com o marrom, no corpo, e também lembrando de fazer na mão dele. E aí com o vermelho escuro, a gente vai preencher toda essa sombra, finalizando bem firme por cima. O restante a gente pinta com o vermelho normal. Bom, pintei ali o cabo da faca com o preto meio acinzentado, eu misturei o preto com o cinza, pra poder enxergar o contorno da faquinha. E agora pintando os visores deles, a gente vai usar aqui na parte mais escura o cinza azulado, e pra fazer um detalhe de luz, a gente faz pintando com o azul claro, e ainda deixando uma bolinha ali esbranquiçada. Vai melhorar mais ainda o efeito de luz. Bom, e por fim, é só fazer a sua assinatura, e o seu desenho tá pronto. Bom, esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que você tenha gostado. Assista também a esse vídeo, que está aqui em sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço, e até a próxima.